E aí, meninos e meninas, vamos hoje fazer o molde dessa bolsa e depois fazer a bolsa. Então, olha essa bolsa. E aí, meninos e meninas, vamos começar então. O molde, vocês vão cortar um retângulo de 37 de largura por 35 de altura. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, porque tem muita gente de fora aí que tá me assistindo. Tá aqui. 37 por 35. Dobra ao meio, no sentido dos 35 centímetros. Dobrou ao meio? Faz isso. Olha aqui. Foi dobrado assim. Dessa lateral pra cá, 6 centímetros e meio. Vocês vão colocar um pontinho aqui, olha. 6 centímetros e meio. Aí, marca. Vem mais aqui também, a mesma coisa. 6 centímetros e meio e marca. Aqui também, 6 centímetros e meio. Aí, coloca, faz uma linha, tá? Uma marcação. Dessa parte pra cá, marca, 3 centímetros. Até aqui. Ok? Dessa base pra cá, marca, 4 centímetros e meio. Aqui, ó. Dessa base pra cá. Dessa base, dos 4 e meio pra cá, mede 4 centímetros. Daqui pra cá. 4 centímetros. Dessa base, onde marcamos 4 e meio, mede pra cá. 4 centímetros e meio, novamente. Aqui. Daqui pra cá, 4 centímetros, que vai ficar igual. E daqui pra cá, 4 e meio. Tá? Então, é muito simples. Aí, faz essa marca aqui, onde eu fiz os 3 centímetros. Tá um pontinho. Vem aqui, ó. E faz uma curvinha. E baixa. Não tem regra, tá, gente? Vocês podem fazer assim, sabe? Eu preferi fazer assim, porque ela fica mais bonitinha. Ok? Agora, aqui, eu marquei, né? 4 e meio, 4, 4 e meio, 4. Tá? E eu já arredondei aqui, olha. Também não tem regra. Só é arredondar aqui. Aqui, eu medi 2 centímetros. Daqui pra cá, é muito básico. E já fiz o arredondamento. Aqui, na caixinha, é 3 por 3. Olha, daqui... Pra cá. Só um pouquinho. Não. Daqui pra cá... Eu tô na dobra. Só um pouquinho, gente. Daqui... Pra cá... Vocês vão marcar... 4 centímetros. Eu vi um detalhe aqui, tá? Na caixinha. 4 centímetros. Porque aqui... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos medir 3 por 3 mesmo, olha. Porque eu vou pegar as duas laterais... Costurando as duas laterais. Então, pode pegar 3 por 3, tá? A caixinha vai ser 3 por 3. Seria 4 por 3 se aqui eu tivesse... Eu fosse fazer sem costura, tá? Aí, eu tivesse... Os dois lados, né? Eu já tivesse costurado. Mas, nesse caso, só é fazer 3 por 3. Pronto. Tá feito. Vamos agora cortar. Molde pronto. Vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal. Estruturar com a manta ou com o estruturador da preferência de vocês. Pode ser a manta R1, pode ser a acrilon, tá? A mais grossa. E 2 por forro. Ou seja, 4 peças com 2 estruturadas, que é a parte principal. Ok? No próximo, nós vamos fazer a bolsa. Tá? Então, já deixo todo o material preparadinho pra gente fazer a bolsa, tá? O link da bolsa vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ok? Então, gente, compartilhe meus vídeos. Me sigam nas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Deixe seus comentários aqui, se gostaram da bolsa. Compartilhe meus vídeos. Compartilhe que isso é muito importante pra ajudar o canal, gente. Eu já tô com um ano e pouco lá no canal. Já tô agora pedindo que as pessoas ajudem, né? Também. Tá? De que forma? Compartilhando os vídeos, deixando seus comentários, deixando o seu ok. Tá? O seu joinha lá, né? De curtir. E quem não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal que tem muita coisa legal pra você. Tá? E pros meus inscritos, um beijo especial pra vocês. E estamos juntos, tá? Sempre pensando em vocês. Grande beijo. Até o próximo vídeo.